Fala aí galera, beleza? Finalmente consegui alguns ingredientes aqui pra fazer o silver do RF. Já tô com os itens aqui, ó. Só vai faltar bless e soul, mas aí acho que amanhã eu consigo. Importante que eu já tenho algumas coisas aqui já, porém o set tá mais nove, né? Então o primeiro passo agora é tentar o pau, o set pra mais onze. Então vamos lá, vamos desejar uma sorte. Vamos começar pela botinha aqui, usando o TCA pra não perder o item. E tal galera, vamos lá, seja o que Deus quiser. Beleza. Cara, teve muitas pessoas que me ajudaram aí. O Felipe Schmidt, o Turra, o Jonathan, o K, velho. O K é sem... Sem ter o que falar, mano. O cara é humilde demais, velho. Ajuda pra caralho, sempre ajuda. Ajuda com o que pode. Nervoso aqui, cara. Porque, porra, não dá pra falhar não, velho. Não dá pra falhar não e... Até aqui já tá... Tá bem longe já. Então não dá pra falhar. Medo desse ano, velho. Beleza, cara. Tudo mais dez. Fechou, então. Então agora vamos pra... Bota. Beleza. Bota, ó... Ai, caralho. Falhou a bota. E eu achei que tinha ido, velho. Puta que pariu. Tinha certeza que a bota tinha ido. Ah, não creio, velho. Bom, a Pants foi. Tomara que o resto agora não fale, galera. Nossa, velho. A bota falhou. Não acredito nisso. Boa, o armor foi. Ah, esse elm, velho. Boa, caralho. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Elm mais onze. Armor mais onze. Pants mais onze. E agora a bota mais zero. Poxa, sacanagem. A bota aqui eu achei que ela ia ficar... Melhor ali. Já do ladinho, esses... Então, pra console. Falhou. Boa. Ai, 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 ai. Então, vamos lá. Mais dez foi de novo. Tá aqui. É faltar um tol, velho. Puta que pariu, velho. É, eu não tenho muita escolha, galera. Como eu tô bem agoniado pra resolver logo essa situação, o que que eu vou fazer? Vou pagar dez bless num tol aqui. Não tem o que fazer mesmo. Vamos ver se vai ter o mais barato. Não. Tudo dez mesmo. Cuidado pra dessa vez não comprar tol de cinco por cento. É dez por cento, ok. Vamos comprar. Tá comprado. Fechou. Fechou. Vamos lá. Por favor, não falha. Por favor, não falha. Vamos, 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 galera. Vamos lá. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Tudo mais onze, galera. Tudo mais onze. Pronto pra gente passar pro RF aqui agora. Que beleza, cara. Sobrou umas suas ainda. Eu vou precisar delas, né? Justamente porque... Vou passar esse desenho aqui porque eu tô sem também desse desenho aqui. Vou precisar dele. Então sobrou três, seis, nove TSA. Beleza, galera. Fechou agora. Como vocês podem ver aqui, eu não vou ter suficiente agora. Vou ter que pegar. Ó. Opa. Tirar isso aqui que não era certo. Mas enfim, eu preciso de trinta Blast e trinta Soul. Pra cada parte do set. Então só vou conseguir isso aqui e já vou transferir pra transformar pra Silver já. Cara, tô ansioso pra cacete. Pra cacete mesmo. Mas beleza. Então, setzinho. Silver, o Blue aqui. Todo mais onze já. Beleza. Cara, item com Luck é... É outra coisa, né, velho? Puta que pariu, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Então agora é só a gente partir pro Silver agora. Beleza? Só vai realmente faltar a questão das joias aqui. Mas eu já vou estar providenciando. E provavelmente aí vou... Vai ficar pra outro vídeo aí. Beleza? Mas é isso. Felizão, galera. Valeu, é nóis. 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 E aí